A Novinha Quer Ficar Bonitinha A Novinha Quer Ficar Bonitinha Top, Top, Top Vá no Salão da Dona Chiquinha Que tem um corte que você vai gostar Baixinho na frente, repica atrás Repica na frente, repica atrás Baixinho na frente, repica atrás Que você vai ficar top demais Quer ficar bonitinha? Vá no Salão da Dona Chiquinha Quer ficar bonitinha? Vá no Salão da Dona Chiquinha A Novinha quer ficar bonitinha Ela sonha ser a rainha da pracinha A Novinha quer ficar bonitinha Top, Top, Top Vá no Salão da Dona Chiquinha Que tem um corte que você vai gostar Baixinho na frente, repica atrás Repica na frente, repica atrás Baixinho na frente, repica atrás Que você vai ficar top demais Não mais Não mais Música Legenda Adriana Zanotto